e fala fala meu povo sejam todos muito bem-vindos eu sou Daniel Fábio está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal mais uma grande oportunidade para você que está em busca de um veículo para sua empresa ou para uso particular vamos conferir hoje nessa sexta-feira nossa oportunidade para fecharmos aqui o nosso sextou com um chave de ouro né hoje dia 25 de fevereiro de 2022 então vamos conferir agora este paradiso que é um ovo b7 tá então pessoal tem um certo preconceito mas vamos analisar aqui o b7 para ver no final quero o seu comentário beleza então estamos falando aqui de um Marco Polo Paradiso 1200 veículo ano 2002 sobre o chassi volvo b7r tal veículo que aparentemente muito original parte de carroceria tá só retrovisores parece que retrovisores foi trocado do comil tá não tá original aí da geração 6 Marco Polo mas são detalhes né parte externa veículo com vidros lacrados são pintura bem bonita né branco com detalhes aí adesivados aí do arara bem bonitão mesmo carro com roda de alumínio show de bola tudo na cortina a gente ver ali detalhe dos vidros né detalhe também parte lateral por inteiro era só um carrão alinhado todo sem qualquer dano avaria em sua estrutura né tanto parte lateral como parte traseira também como a gente pode ver neste registro as lanternas originais do G6 e também do outro lado aí também com detalhes da pintura né pintura essa e tem tons de azul vermelho e branco né dá todo um contraste bem bacana no veículo né parte de rodas aí pneus tudo filé pneus em ótimo estado detalhe também do pneu show de bola também outra foto aí no detalhe com roda de alumínio precisa só daquela polida para ficar show de bola até aquelas capinha de porca né que dá todo um charme a mais no veículo bem bacana aí proprietário agora conserva bastante o veículo né detalhe também da parte de motorização que segundo anunciante o veículo está em perfeitas condições parte de mecânica e carro de procedência segundo ele é o terceiro dono tem todo o manual de revisões do veículo seguido a risca tá quem quiser é um carrinho de procedência vale a pena conferir né então outro detalhe da parte de motor também ali tem o detalhe da bomba injetora né se eu não me engano esse veículo é bom injetora posso tá enganado quem foi entendido mais entendido aí comente aqui no nosso vídeo beleza então parte interna também olha só parte de cabine muito bonito detalhe também todo na cortina parte de banco do motorista alavancão ali detalhe também do carpete no piso dá todo um contraste um carro bem cuidado de todas as formas é o detalhe também da parte de painel volante original volvo bem diferente tão bom e bonito né conheça esses arcos aí com quatro formas de pegar carro um volante show de bola detalhes da parte painel sem qualquer dano né painel bem completo e detalhe né que possui aqueles aqueles frisos em amadeirado né que imita madeira este aqui está completinho maioria dos veículos que a gente possa que g6 nem tem mais este detalhe né detalhe também da parte de aqui é poltronas né na parte de salão carrão show de bola ou tronos em ótimo estado olha só a reclinação todas as portas com encosto de perna no total são 40 poltronas um carrinho completo para você bancada toda em tecido toda todas com cinto e reclináveis né olha só que bacana detalhe também do veículo todo na cortina agora pegou na foto de ângulo geral da parte interna é parte de teto com as luzes amareladas né então e lá ao fundo do veículo também banheiro juntamente com a geladeira tá então detalhe muito bacana no veículo de forma geral muito bom então vale a pena conferir por ser um b7 nem pessoal tem um certo preconceito com essa carroceria né com este não com a carroceria e sim com chassi nem um chassi b7 então vamos conferir juntos o preço né o preço desta bela máquina é de 87 mil reais o veículo está lá em pelotas no rio grande do sul quem quiser entrar em contato é só clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo para falar diretamente com anunciante do veículo sempre vale ressaltar que nosso canal não possui nenhum vínculo com anunciante do modelo então muito cuidado na hora de negociar com anúncios de internet beleza então é isso forte abraço a todos e espero que tenham curtido comente aqui abaixo que você achou deste paradiso 1200 ano 2002 volvão aí o b7r veículo com 40 lugares com encosto de perna ar-condicionado banheiro possui televisão carro com pneu bem calçado todo revisado em todo o histórico de manutenções o que vale muito né hoje em dia então é isso aí forte abraço a todos fiquem todos com deus e até a próxima oportunidade